E na semana passada, a Prefeitura de Niterói celebrou a chegada de 80 respiradores vindos da China para um hospital exclusivo para pacientes de Covid-19. Lembra? Só que no contrato, a empresa fabricante diz que os aparelhos não devem ser usados em UTI. Em um vídeo publicado no perfil da Prefeitura de Niterói em uma rede social, a viagem de 80 respiradores foi contada com riqueza de detalhes. Os aparelhos saíram de Pequim, capital da China, direto para São Paulo. De lá, foram para o Galeão. E no dia 29 de maio, desembarcaram no Hospital Oceânico Unidade Municipal para Tratamento Exclusivo de Covid-19. Ontem, o Ministério Público do Estado do Rio instaurou um inquérito sobre a compra dos aparelhos. O MP pede que a Fundação Municipal de Saúde de Niterói esclareça em 24 horas sobre como os respiradores serão utilizados. Isso porque no quinto parágrafo da primeira cláusula dos dois contratos de compra está o seguinte texto. A contratante entende que o ventilador de transporte de emergência 510S vendido pela contratada pode ser usado apenas para os seguintes objetos, adultos e crianças, adequado apenas para os seguintes cenários, emergência, transporte de longa distância, transporte hospitalar, resgate em campo e resgate pós-desastre. Se a contratante usar o ventilador para objetos ou cenas fora da faixa acima, todos os riscos e perdas serão suportadas pela contratante. Em publicação nas redes sociais da Prefeitura, a Fundação Municipal de Saúde de Niterói disse que os aparelhos atendem às necessidades de pacientes críticos de Covid-19 e que os aparelhos já estão sendo utilizados nas urgências e hospitais municipais. Mas no site de uma empresa brasileira que importa da empresa chinesa que fabrica esses respiradores, a descrição do produto diz o ventilador Shangri-La 510S deve ser usado nas enfermarias comuns, fora do hospital e no transporte entre hospitais. Para entender como o aparelho pode ser utilizado, conversamos com o médico intensivista, Áureo do Carmo Filho. O equipamento de transporte é um equipamento menos confiável. Ele é um equipamento usado durante poucas horas. Quando você vai transportar um paciente, por exemplo, da emergência para uma UTI, ou um transporte inter-hospitalar, ou mesmo um ventilador que você use na emergência. Você acabou de entubar um paciente, acabou de colocá-lo em ventilação mecânica, então você usa um ventilador desses de transporte enquanto não leva esse paciente para uma UTI. Chegando na UTI, a primeira coisa que vão fazer é desconectar desse ventilador e conectar no ventilador da UTI, por ser um equipamento mais robusto, mais confiável, mais preciso. Então, assim, paciente de COVID, acometido pela COVID, ele tem algumas características pulmonares, vamos dizer assim. Então, ele tem uma complacência pulmonar diminuída, que é um pulmão mais duro, que funciona, por exemplo, como um pulmão de um obeso mórbido. E alguns ventiladores de transporte não conseguem atingir uma pressão tal que consiga ventilar adequadamente esse paciente. A Fundação Municipal de Saúde postou ainda que o custo dos ventiladores está abaixo da média do mercado nacional e internacional, pois os aparelhos foram adquiridos diretamente com um produtor sem intermediários. Nos contratos, está escrito que a Prefeitura de Niterói desembolsou por cada respirador 23 mil dólares, quase 115 mil reais na cotação atual. Só que no site da marca chinesa de equipamentos médicos, o valor sugerido é entre 4.500 e 8 mil dólares, ou seja, a Prefeitura de Niterói pagou 15 mil dólares a mais por cada aparelho. Como eram 80 aparelhos, isso na cotação atual dá uma diferença de quase 6 milhões de reais. A cidade de Niterói tem 3.600 casos confirmados de Covid-19 e 142 mortos. A Prefeitura de Niterói não respondeu quantos pacientes estão usando esse modelo de respirador. A Fundação Municipal de Saúde de Niterói informou apenas que o município tem 226 leitos exclusivos para Covid-19 e que os novos respiradores já estão em uso no Hospital Municipal Oceânico de Niterói.